Estão a decorrer as obras de construção do Parque Temático O Campino, no âmbito da requalificação urbana do Centro Histórico de Menavente. O parque, localizado na Praça do Município, na sua área envolvente, funcionará como uma continuidade da praça, com a apropriação de todo o interior do Quardeirão Lateral. A fachada será mantida, o interior permitirá oferecer excelente oferta de lazer e áreas verdes, um novo mobiliário urbano, igual ao proposto nas restantes áreas intervencionadas. Uma oferta diferente, inovadora, para crianças e suas famílias. Expectativa para ver este espaço cheio de vida. A obra foi adjudicada por 270 mil euros mais IVA e conta com o apoio de fundos comunitários.